Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As instituições prisionais e sócio-educativas têm até hoje para assinar o termo de adesão do Exame Nacional de Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e jovens que cumprem medidas sócio-educativas. As unidades também devem firmar o termo de adesão. As inscrições podem ser feitas até 20 de outubro. As provas serão aplicadas em 12 e 13 de dezembro. E ainda sobre o Enem, o cartão de confirmação do exame estará disponível no dia 20 de outubro. O documento deve ser acessado na página eletrônica do Enem. Ele vai trazer o local onde cada estudante vai fazer as provas. O aluno deve informar seu CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. Neste ano, o exame será realizado em dois domingos consecutivos, em 5 e 12 de novembro. E os aposentados que têm direito de receber os recursos dos PIS-PASEP, eles devem ficar atentos porque começa nessa semana a liberação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a aprovação de reformas, como a da Previdência, para garantir o crescimento sustentável da economia brasileira nos próximos quatro anos. Ele participou de um seminário em Washington, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Veja agora a reportagem da correspondente Paola de Hort. O produto interno bruto potencial do Brasil pode chegar a 4% em quatro anos. A afirmação foi feita em Washington pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Isso, evidentemente, depende da aprovação, não só das reformas macroeconômicas, por exemplo, a reforma da Previdência, como mencionamos, a reforma tributária, que é muito importante, simplificando o sistema tributário brasileiro, isso é da maior importância, como também toda a série de reformas microeconômicas. Algumas delas já foram aprovadas, como, por exemplo, a taxa de longo prazo por BNDES. É possível, sim, que no futuro o Brasil possa crescer a esse tipo de taxa no universo de poucos anos, três, quatro anos, acho que é possível. Meirelles participou de palestra promovida pelo Instituto de Finanças Internacionais, em que o ministro também falou sobre o fortalecimento da economia brasileira, que, segundo ele, a torna menos vulnerável a flutuações do mercado financeiro. Sobre o impacto de curto prazo da reforma da Previdência, Henrique Meirelles afirmou que há efeitos positivos, como a melhora no nível da confiança, a força e a estabilidade dos índices econômicos do país, além do aumento no volume de investimentos. Meirelles também afirmou que a aprovação da reforma da Previdência é de interesse de diferentes grupos políticos. Se não for, por exemplo, aprovada agora, ela terá que ser discutida e aprovada no próximo governo. Ainda, segundo o ministro, caso a reforma não seja aprovada, haverá impacto negativo no teto dos gastos públicos. Se em algum momento o orçamento e as despesas públicas violarem a regra do teto, os mecanismos são autocorretivos, isto é, existe então o corte de novas isenções, subsídios, paralisação de qualquer aumento de contratação ou de salários. As inscrições para cursos de qualificação profissional do Plano Progredir estão abertas até o dia 20 de outubro. O plano busca promover a autonomia das famílias inscritas no Cadastro Único, principalmente as beneficiárias do Bolsa Família. Nesta etapa serão oferecidas 875 mil vagas e mais de 50 cursos online do Pronatec Oferta Voluntária. Para participar, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Mais informações em mds.gov.br.progredir. E retomando aquela matéria sobre os aposentados que têm direito a receber os recursos do PIS-PASEP, nós vamos ter mais informações agora com a nossa repórter Mara Kenup. Olá, Mara. Olá, Lilian. Isso mesmo. Olha, para os nascidos, no mês de outubro, os saques do PIS-PASEP para aposentados começam na próxima quinta-feira, dia 19. A medida deve injetar na economia mais de 15 bilhões de reais e atender aí mais de 5 milhões de aposentados, ou seja, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos e que ainda tenham saldos nas contas vinculadas no fundo. De acordo com o calendário, quem nasceu entre julho e dezembro recebe o benefício neste ano ainda. Já os nascidos entre janeiro e junho vão receber no primeiro trimestre de 2018. Bom, em qualquer situação que não conseguir pegar o dinheiro, o recurso vai ficar disponível até o dia 29 de junho de 2018, que é aí o prazo final para o recebimento. Volto com você, Lilian. Obrigada, Mara, pelas informações. Bom trabalho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR. A TV do Governo Federal.